Chegamos agora ao último episódio da websérie Segunda Chance que apresentou para você histórias incríveis de pessoas batalhadoras, guerreiras que provam que nada, nenhum limite é capaz de interromper os seus sonhos de interromper a sua vontade de lutar Perder a visão, para muitos, significaria deixar de viver De repente, tudo aquilo que você viu, que você aprendeu passará a estar apenas na memória e não mais no contato visual Desesperador, não? Não! De jeito nenhum, aqui você descobrirá que não Com a perda da visão, na verdade surgiu em mim a sede de evoluir, a vontade de crescer Doze anos foi o tempo de diferença para que o Natan e o Leandro vivessem a mesma experiência E aí os olhos já não seriam mais necessários para enxergar a vida Eu já nasci com um problema de glaucoma, foi diagnosticado quando eu tinha aproximadamente 5 anos O glaucoma congênita e o problema foi evoluindo e aos 12 anos eu já me encontrava sem visão Eu me lembro do sol, da lua, da praia, do verde das árvores, das cores dos pássaros, eu me lembro de tudo Como é que você enxerga as coisas da vida, Natan? Como é que você guarda na memória? Na verdade as coisas da vida, elas transcendem os olhos, não precisa só dos olhos para ver as coisas da vida Ela é bem mais abrangente Eita menina Esse aqui é o instrumento de trabalho do Natan Eu confesso a você que eu não sei nem para onde vai Pegou mesmo de maneira correta, hein? Peguei nada É o contrário, né? É o contrário Vai me dizer uma coisa Com tanta coordenação para você aprender a tocar as teclas da sanfona Eu sei que tem o baixo aqui, né? Que é difícil também de você pegar as coisas Como é que você aprendeu tudo isso? Eu tive acesso aos teclados da escola e comecei a aprender a tocar os teclados sozinho E do teclado para sanfona foi assim uma transição não tão fácil Mas assim, como a mão direita, né? O teclado da sanfona é o mesmo teclado do teclado comum musical, né? Esse eu já conseguia dominar Agora a baixaria já é mais complicada É mais complicada Tatan, a deficiência visual para você significou o quê? Eu não considero uma pessoa muito normal Todos nós, até vocês que enxergam, tem suas limitações Certo? Quando eu me vi sem visão Eu disse Pronto, acabou o meu sonho de aprender a ler e escrever Eu despertei daquele sonho E comecei a acreditar novamente em mim A segunda chance tão presente na vida de quem tem deficiência Não se repete no mercado de trabalho Ele ainda é um vilão Porque ainda emprega somente aquilo que está previsto em lei A maioria das empresas obedece a esse estatuto E para salários bem inferiores Existe um mercado que o Cine oferta as vagas Que é o mais regular Existem dispositivos para você fazer os cursos de capacitação Para todas as pessoas que têm nível médio E até quase um técnico, ok Mas quando você passa por nível superior Aí é mais complicado Por exemplo Você não vê uma vaga de um professor com deficiência numa universidade Você não vê uma vaga de um professor com deficiência Deficiência num colégio Você não vê a vaga de um professor com deficiência numa academia Talvez eu não vá ser bem visto pelo que vou responder agora Mas eu acho que falta mais qualificação profissional Do que colocação no mercado do trabalho Mas falta também investimento do governo Certo? Por exemplo A inclusão no papel é uma coisa muito bonita É verdade Muito bonita Mas de fato, de direito, não funciona dessa maneira Como é que eu vou para uma faculdade se o professor não sabe nem o que é o braio? A moça que estava com você hoje, que ele trouxe aqui, quem é? Minha filha Minha filha, quantos anos ela tem? 20 Vem cá, filha Seu pai, defini ele finista Quando eu vejo ele fazendo faculdade, um exemplo Que hoje é muito difícil E as pessoas desistem mesmo até no ensino médio Eu fiquei muito orgulhosa quando eu vi que ele passou na prova E tipo, pegar aquilo pra mim Olha, se ele consegue, eu também consigo Chegando ao último episódio dessa série A gente só aprende que Pra tudo ter uma segunda chance Você tem que abrir os olhos Enxergar os horizontes Entender Que todo mundo pode superar os seus limites Vamos terminar de música? Vamos A gente só aprende que eu tenho que abrir os olhos